Amores, bem que vocês estão, estão bem? Então, graças a Deus Voltamos com mais uma aula virtual no nosso livro de português, módulo 2, página 22, certo? Vocês já assistiram o vídeo com o conto O Domador de Monstros O conto O Domador de Monstros vem a ser um conto acumulativo O que é conto? É uma história narrada por alguém, contada por alguém Acumulativo é a repetição e a sequência de ações que somam as novas ações ao evento, certo? São as repetições que vão se acumulando no conto, certo? O conto é marcado por três, três momentos Primeiro, situação inicial, introdução de personagens e o cenário Segundo, conflito ou complicação, momento de desequilíbrio na história Terceiro, situação final, o desfecho do conto O conto começa com uma trama simples Mas ao longo da narrativa, ele vai desafiando a memória do leitor Contando e acumulando Pai, mãe, estou com medo Medo de que, meu filho? Dos monstros que estão lá no meu quarto Não existem monstros no seu quarto, querido Às vezes, os monstros estão na nossa imaginação Venha cá Vou contar a história de um menininho Que, assim como você, também tinha muito medo de monstros E você? Também tem medo de monstros? Sérgio, o menino da história que a mãe de Urbano contou Tinha muito medo de monstros Ele era um menino mais ou menos da idade de Urbano Que, às vezes, antes de dormir Olhava as sombras formadas nas paredes E imaginava monstros horríveis e assustadores E ainda conversava com eles Descubra sobre o que eles falavam Lendo o texto a seguir Vamos para a página 23 Hora da leitura O domador de monstros Quando Sérgio abriu os olhos O monstro velho tinha ido embora da parede E lá estava o novo Olhando para ele Aí Sérgio disse O que você está fazendo aí? Se você ficar me olhando assim Eu chamo o monstro mais feio para te assustar Mas o monstro da parede nem ligou Então Sérgio avisou Aí vem um monstro de um olho só e duas bocas Olha o monstro de um olho só e duas bocas Quando abriu os olhos O monstro velho tinha ido embora E lá estava o novo Olhando para ele Com seu olho só e duas bocas Aí Sérgio disse O que você está fazendo aí? Se você ficar me olhando assim Eu chamo o monstro mais feio para te assustar Mas o monstro da parede nem ligou Então Sérgio avisou Aí vem um monstro com um olho só Duas bocas e três chifres Olha o outro monstro E quando Sérgio abriu os olhos Um monstro velho tinha ido embora E lá estava o novo Olhando para ele com seu olho só Suas duas bocas e suas duas bocas e seus três chifres Aí Sérgio disse O que você está fazendo aí? Se ficar me olhando assim Eu chamo um monstro mais feio para te assustar Mas o monstro da parede nem ligou Então Sérgio avisou Aí vem um monstro de um olho só Duas bocas, três chifres e quatro trombas Machado, Ana Maria Machado O domador de monstros São Paulo FTD 2003 Adaptado para Fim Didáticos Viram que história interessante? Hora de explorar o texto Primeiro Sérgio tinha medo dos monstros Que viam na parede de seu quarto O que ele fazia para espantar essas criaturas? Temos quatro alternativas Vamos marcar o X apenas na correta Certo? Sérgio jogava água nos monstros Ele fechava os olhos para que eles fossem embora O garoto ameaçava chamar um outro monstro Mais feio ainda O menino ameaçava chamar os pais Para espantar os monstros Marca um X na alternativa correta Segundo Qual era a fala de Sérgio A cada vez que um novo monstro aparecia? Então preste atenção Localize no texto Copia abaixo E sublinha a parte Que se refere A ameaça que o menino faz Ao monstro que o assusta Então vocês vão procurar no texto A fala que Sérgio ameaça o monstro Certo? E sublinhar a parte da ameaça Certo, meus amores? Terceiro Mesmo após a ameaça de Sérgio O monstro não ia embora Nesse caso O que o menino fazia? Pinte a opção que apresenta a resposta correta Sérgio Sérgio Descrevia o próximo monstro Acrescentando algo em sua aparência Sérgio Descrevia o próximo monstro Que era totalmente diferente do anterior Então vocês vão pintar Então vocês vão pintar o retângulo correto Quarto Você percebeu que a palavra AI aparece no texto várias vezes? Será que todas as vezes que ela foi utilizada para dizer a mesma coisa Leia a seguir Os itens A e B E assinale com X a resposta correta para cada uma delas O que você está fazendo aí? Temos duas opções Apenas uma estará correta A palavra AI representa um lugar Ou seja, a parede A palavra AI representa uma pessoa Ou seja, o menino Qual é a opção correta? Quinto Além da palavra AI no texto que você leu Existe uma outra palavra que também expressa a ideia de lugar Você sabe qual é? Veja as opções a seguir e assinale a resposta correta Então, lá só Então vocês vão marcar um X na opção correta Para a página 24 Sexto No trecho Aí Sérgio disse Qual das opções a seguir expressa o mesmo sentido da palavra AI? Então, lá só Aí vocês marcam um X Certo? Sétimo e oitavo vocês vão responder oralmente Sérgio e Urbano tem medo de monstros Sentir medo às vezes é normal E você? Do que tem medo? Conversar com os monstros e ameaçá-los Foi a maneira que Sérgio encontrou para enfrentar o medo que ele sentia E você? De que maneira costuma enfrentar os seus medos? Hora da pesquisa O folclore brasileiro é cheio de personagens que muitas vezes causam medo nas crianças Pesquise sobre uma dessas personagens assustadoras do nosso folclore Escreva o que você descobriu sobre ele e ilustre sua pesquisa Pode ser com imagens coladas ou desenhos feitos por vocês Caprichem! Nono Pelo trecho da história que você leu Foi possível perceber que Sérgio se tornou um domador de monstros Você sabe o que a palavra domador significa? Troque ideias com um colega e depois pinta a palavra que tem o mesmo significado de domador Caçar, cuidar ou amassar Agora crie uma frase utilizando a palavra que você pintou Então a palavra que você pintou aí A palavra que você vai criar uma frase com ela Certo? Décimo O fragmento de texto que você leu faz parte de um conto acumulativo Pois nele as informações assim como as cantigas acumulativas vão se repetindo e se acumulando No texto há três trechos, três pedacinhos que se repetem Pinte com cores iguais os trechos iguais Então cada pedacinho que se repetir você escolhe três cores Então você vai pintar os primeiros que se repetem Depois os outros que se repetem Depois os outros que se repetem Certo? Vocês pegam três cores diferentes Então aqueles que foram iguais Assim e assim Vocês pintam de uma cor Aqueles outros vocês pintam de outra cor E aqueles outros vocês pintam de outra cor Certo meus amores? Vamos para a página 26 Letra B Observe a seguir os monstros que Sérgio criou E ligue cada monstro com as características acumuladas ao monstro correspondente Um olho, duas bocas e três chifres Aí vocês ligam Um olho, duas bocas, três chifres e quatro trombas Aí vocês ligam Um olho e duas bocas Aí vocês ligam Certo? Versículo 1 Agora que você já conheceu as cantigas e os contos acumulativos Compare esses textos e classifique as frases V para verdadeiro ou F para falso As informações nunca se repetem Aí vocês vão colocar C falso ou verdadeiro A cantiga é organizada em versos e estrofes Vocês vão colocar C falso ou verdadeiro O conto acumulativo é cantado em brincadeiras infantis Vocês colocam C falso ou verdadeiro? Algumas informações são repetidas Vocês colocam C falso ou verdadeiro O conto acumulativo é organizado em parágrafos Vocês colocam C falso ou verdadeiro As descrições das personagens e das situações Ao longo do texto vão ficando maiores Vão se acumulando Vocês colocam C falso ou verdadeiro E por falar nisso O medo pode afetar nossa saúde Você sabia que o medo tem um papel importante na vida das pessoas Como um mecanismo natural de defesa e de sobrevivência Ele nos prepara para reagir em situações de perigo No entanto, ele também pode ser um problemão na vida de muitas pessoas Quando elas passam a ter fobias Por exemplo, cabaratas, viajar de avião, dirigir A pontos de impedi-las de realizar essas atividades no dia a dia Fobia, medo exagerado de alguma coisa Então você não pode ver aquela coisa que você já entra em pânico Certo, meus amores? Aqui, nós encerramos a nossa aula de português Voltamos com a nossa aula de história Beijos